Opa! 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 Uma pequena notável cantou muito samba, é motivo de carnavão. Bandeiro, camisa listrada, tornou malvado. A Baiana Internacional Seu nome corre a chão na boca de toda gente! Que grilo é esse? Vou embarcar nessa onda É o império serrano que canta Dando uma dica me miranda! Que grilo é esse? Vou embarcar nessa onda É o império serrano que canta Dando uma dica me miranda! Cai, 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 quem mandou escorregado? Cai, 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 é melhor se levantar Cai, 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 quem mandou escorregar Cai, 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 é melhor se levantar Cai, 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 quem mandou escorregar Cai, 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 é melhor se levantar Cai, 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 quem mandou escorregar Cai, 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 é melhor se levantar Obrigado.